Bom, nós estamos no nosso bloco do Caracara, todos os dias aqui com políticos, com lideranças sindicais, secretários, respondendo perguntas dos nossos queridos telespectadores. Eu convidei, já fazia dias que não vinha por aqui, no nosso programa, o deputado federal Aloysio Alves, a quem eu tenho estima e apreço, e Aloysio está aqui conosco para dar uma boa tarde, bater um papo, falar de política, ninguém melhor do que Aloysio, né? Boa tarde, deputado. Boa tarde, como todas as vezes, a minha primeira palavra, depois de você, aos seus telespectadores, que são muitos, e a todos eles, saúde e desejo muitas felicidades. Deputado Aloysio Alves, antes de a gente começar as perguntas dos nossos telespectadores, nós temos uma enquete também, não temos aí? Umas pessoas, não é? Daqui a pouquinho a gente bota as pessoas fazendo perguntas direto ao deputado Aloysio Alves. O senhor, parece que lançou aí um projeto, uma ideia para diminuir o sofrimento do agricultor, do homem do campo. Como é que foi isso? Me parece que foi bem visto lá para o Brasil. É, o problema é o seguinte, o crédito rural hoje é inteiramente inviável para o agricultor, sobretudo do Nordeste. E uma prova disso é que todo ano o financiamento da crédito rural atingia a 20 milhões de dólares e nos últimos anos não tem passado de 8 milhões. Todo mundo fugindo e os que fizeram acumulando dívidas que vêm de 8, 10 anos, prorrogando de um ano para outro, acrescentando, porque ninguém pode pagar produto de agricultura com o TR. O Supremo Tribunal Federal já deu uma decisão de que a TR é inaplicada, inaplicável ao crédito rural, porque a TR é uma taxa feita para especulação financeira do mercado. Então, com base em estudos da ASPLAN, da ANORC, da Secretaria de Agricultura, da Embrapa, nós apresentamos um projeto de lei em que estabelecemos um novo sistema de crédito rural com base no preço do produto e com financiamentos para investimentos que vão até 20 anos. Esse projeto tem parecer favorável da Secretaria de Agricultura do Nordeste, tem parecer favorável da Sudeno, que hoje me comunicou, que está me mandando amanhã a cópia do PAG, esse projeto de agenda do Nordeste que o presidente vai encaminhar ao Congresso, e deverá ter parecer favorável no começo de agosto da Comissão de Agricultura. Com ele, nós fazemos uma verdadeira revolução no crédito rural. O crédito rural passa a ser um instrumento de progresso da zona rural, com a circunstância, pela primeira vez isso ocorre na legislação brasileira. No ano de seca, a prestação deixa de ser devida. Ela é dispensada, ela não é adiada no seu pagamento. Ela é dispensada e paga por um seguro feito pelo próprio tomador do empréstimo na hora da contratação. Agora, o senhor acha que isso ainda pode funcionar esse ano ainda? Deve ser aprovado este ano, eu acredito que funcionará para o fim deste ano ou começo do ano com a chegada do inverno, porque realmente nesta fase dificilmente o agricultor vai fazer empréstimo para aplicar na agricultura com a seca. Agora, ainda este ano o que nós pretendemos é resolver o problema das dívidas acumuladas. Para isto já conseguimos, do Banco do Brasil... Haverá anistia, alguma coisa? Não é anistia. Nós conseguimos, do Banco do Brasil, sustar todas as ações judiciais. Fizemos uma interpelação ao Banco do Brasil na Comissão Especial de Seca e já recebemos a resposta. Foram sustadas todas as execuções forçadas, todas as execuções judiciais. Segundo, estamos esperando informações do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste para propor uma solução para as dívidas. Essas dívidas também passam a ser pagas a prazo longo e através de preço do produto. Dentro do mesmo sistema do crédito rural que se pretende fazer agora para o futuro. Portanto, resolve, saneia-se a agricultura dessas dívidas e ele, com o crédito restabelecido, passa a ter um crédito rural a juros baixos, compatível com a atividade rural no Nordeste. Deputado Aluísio Alves, como é que o senhor... Eu quero lhe fazer uma pergunta que veio de um telespectador. Como é que o senhor avalia o governo José Agrippino Maia até o presente momento, em quase três anos de governo? Agora, dentro dessa avaliação, eu gostaria que o senhor visse como é que foi essa colocação do governador que eu achei infeliz. Quando ele disse que quem tem a obrigação de matar a fome do povo é o governo federal. O governo estadual não tem. E o povo que está morrendo de fome é o povo do nosso estado. E o governo tem dinheiro no caixa. E não deu, não bancou sequer um emergenciado. Como é que o senhor vê isso? Bom, primeiro, este problema. Quando se declarou praticamente o estado de segurança do Nordeste, dois governos estaduais tomaram providências antes de obter soluções do governo federal. Um foi o da Paraíba. O governador Ronaldo Cunha Lima alistou trabalhadores e chegou a ter alistado 125 mil trabalhadores. Segundo, o Ceará. Ciro Gomes alistou trabalhadores e chegou a ter 220 mil trabalhadores, pagando por conta do estado, com dinheiro do estado, até que chegassem as providências do governo federal. Nós reclamamos pela tribuna da Câmara, pela tribuna jornal aqui, tribuna do Norte, pela TV Camujim, por aqui, reclamamos de toda maneira que o governo do Rio Grande do Rio Grande do Paulo fizesse a mesma coisa. O governador friamente recusou a qualquer providência, dizendo que estava esperando que o governo federal atuasse. O governo federal veio atuar em abril. Portanto, durante meses seguidos, Ele assistiu o povo, os trabalhadores rurais e suas famílias abandonando as fazendas, morrendo de fome, indo para a cidade, assaltando as cidades sem nenhuma providência. Depois de abril veio o governo federal, mandou alistar 90 mil trabalhadores, aqui no Rio Grande do Norte, pagando a metade do salário mínimo. O salário mínimo subiu depois, o governo federal não atualizou imediatamente, veio atualizar agora para o mês de julho. E então fez-se um grande movimento, fez-se grandes reclamações nas comissões de seca, na tribuna da Câmara, nos jornais, em toda parte, e o governo federal disse, através do próprio presidente, quando veio agora em Recife, o seguinte, bom, vou atualizar o salário mínimo, 2 milhões e 300 mil, a partir de julho. Segundo, vou prorrogar as frentes de trabalho, por dois meses, mas aí foi uma providência burocrática, ele sabe que terá que prorrogar até voltarem as chuvas. Mas, se ele prorrogasse por um número de meses maior, ele teria que abrir um crédito muito maior do que permite a reserva orçamentária. Então, abriu um crédito de 7 trilhões e tanto para dois meses. Daqui a dois meses, ele prorroga novamente. Agora, quanto ao aumento de alistados, eu não vou fazer. O governo federal não faz mais. O que ele tem que fazer, já fez. Este número é o que as finanças públicas permitem. Agora, os estados e os municípios podem fazê-lo. Os municípios têm atendido, assim, em circunstâncias especiais, ameaça de seca, 200 trabalhadores secam a prefeitura. Agora, os estados deviam fazê-lo, pois em 90, na seca de 90, o governador Geraldo Melo, que o governo Collor não deu um centavo durante o ano inteiro, apesar da seca, o governador Geraldo Melo bancou a seca aqui por conta do estado. Os 134 mil? Exatamente. Tem que ter um centavo do governo federal. Exatamente. Pois é, o governador Zé Pino disse que isso é um problema do governo federal e até deu uma de falso constitucionalista, dizendo que a Constituição disse que isso é exclusivamente do governo federal. A Constituição não diz isso. Pelo contrário, a Constituição disse que é dever da União, dos estados e dos municípios atender a todas as emergências e necessidades do povo. Então, eu acho um grave erro, uma frieza injustificável. Isto você me faz responder o segundo, a primeira pergunta sua, o meu julgamento do governo Zé Pino, eu acho que isto, esta insensibilidade, essa frieza dentro do problema maior, do drama da seca que vive o povo, reflete realmente o meu julgamento a respeito do seu governo. Bom, um telespectador aqui pergunta o seguinte, como é que o senhor vê a situação do PMDB em Macaíba? Tem chance de vencer em 94? Olha, o PMDB de Macaíba vem enfrentando há anos uma liderança municipal realmente forte, que é a do deputado Valério Mesquita. Mas, já na última eleição, nós quase vencíamos a eleição para a Prefeitura. Então, o PMDB vem crescendo. Cada eleição, nós temos maior número de votos. Cada eleição diminui a diferença entre nós e eles. E agora também há um racha lá, né, entre Valério e a mulher, parece que andam meio separando. Diz que está aí essa conclusão toda. Eu não sei se isso tem reflexos políticos, mas de qualquer maneira, isso sim é verdade. E de qualquer maneira, eu acho que a atuação do PMDB de Macaíba é uma atuação corajosa, resistente, e eu acredito que na próxima eleição nós temos já um resultado bem melhor do que nas outras eleições. Por que o senhor e Henrique não compareceram à reunião em Recife, já que todos os políticos e lideranças do interior estavam lá para defender o homem do campo, e o deputado Néutra Queiroz disse que o senhor era omisso e mentiroso? Bom, em primeiro lugar, nós fomos os dois únicos deputados federais do Estado, Henrique Eduardo e eu, que comparecemos à Assembleia Legislativa, quando se decidiu a ir da Recife. Comparecemos, discutimos, definimos a viagem e viajamos no dia seguinte para Brasília, de onde viríamos para Recife. Então, em Brasília, fizemos uma reunião excepcional da Comissão de Seca, compareceram poucos deputados, que já estávamos à véspera do recesso, mas conseguimos, primeiro, que a Comissão Especial de Seca apoiasse as reivindicações que iam ser levadas daqui do Rio Grande do Norte. Segundo, fizemos um documento que foi levado às sete horas da noite, documento da minha lavra, foi levado às sete horas da noite ao Palácio Henrique Eduardo, levou e entregou o cheiro da Casa Civil, enquanto eu entregava a cópia desse documento ao ministro Alexandre Costa da Integração Regional, dando essas reivindicações. E tomávamos passagem para chegar em Recife às nove, às nove e meia, no avião da VASP. Acontece que, às três horas da manhã, recebemos notícia do HVM de Saúde, do Atia, da minha mulher, e nós tivemos que viajar neste mesmo avião, mas em vez de ficar em Recife, prosseguimos até Natal, porque às quatro horas da manhã ela faleceu e às quatro horas da tarde seria o enterro. E nós tínhamos o dever de estar aqui, ao lado da família, neste velório. Por esta razão, não comparecemos. Mas, mesmo assim, de madrugada, telefonávamos ao senador Garibaldi Filho que nos representasse, e ele foi nos representar. Portanto, nós participamos, os únicos que precisam participar da reunião aqui, os únicos deputados federais. Segundo, levamos essas reivindicações que seriam lá discutidas antes, ao ministro Alexandre Costa da Integração Regional, à Comissão Especial de Seca e ao presidente da República, num documento assinado pelo presidente da Comissão Especial de Seca, pelo relator geral, por mim e por Henrique. Terceiro, viríamos, se não fosse esse motivo, viríamos à reunião. Acho que prestávamos o serviço que devíamos prestar nesta reunião. É, eu havia feito essas explicações aqui, que eu tinha conhecimento do falecimento, pessoa da sua família, eu sabia toda essa história. Eu aqui expliquei e fui solidário à sua pessoa pelas agrações daquele, de Nelton, até o menino, não sabe. Mas, eu fiz a pergunta porque o telespectador fez agora e foi bom que o próprio deputado Aluísio Alves explicou, né, se alguém tinha alguma dúvida. Tem uma enquete aí, não tem? Vamos ver, é uma pessoa, me parece que lá da cidade, do centro da cidade, através da voz do povo, fazendo uma pergunta ao deputado Aluísio Alves. Que pergunta o senhor faria ao deputado federal Aluísio Alves? Eu quero saber do deputado Aluísio Alves, porque ele fez um programa tentando de fato, se quando ele era governador do Estado, não tentou de fato. Só isso. Aí, deputado. Bom, em primeiro lugar, cada época tem seus problemas. Eu tive a sorte de ter cinco anos de governo sem um ano de seca. Durante cinco anos, foram cinco anos de bom e velho. O recurso do Estado daquele tempo era bem menor do que o recurso de hoje. Porque, naquele tempo, nós não tínhamos fundo de participação do Imposto de Renda nem do IPI. O Rio Grande do Norte, como os outros Estados, viviam somente do Imposto Estadual. E, naquele tempo, se chamavam de Imposto de Vendas e Consignações. No primeiro dia de governo, considerando a situação da agricultura e a perspectiva de bons invernos, eu isentei todos os produtos agrícolas do pagamento do imposto. Agricultor, no meu governo, não pagava Imposto de Vendas e Consignações sobre a produção agrícola. Isso representou uma queda de 25% na arrecadação prevista do Estado. E, além disto, eu tinha que aproveitar aqueles anos em que não havia seca para preparar a infraestrutura que permitiria o desenvolvimento industrial do Estado. O que é que eu fiz? Trouxe a energia de Paulo Afonso ao Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte era o único Estado excluído do programa de Paulo Afonso. Porque o governo federal incluiu Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Não incluía o Rio Grande do Norte, nem incluía o Ceará. Isso do governo Dutra. Veio o governo Getúlio, segundo o governo Getúlio, incluiu o Ceará. Ficou o Rio Grande do Norte na seguinte situação. Os outros ficariam com a energia de Paulo Afonso, às 24 horas, e nós ficaríamos com aquela energia com motores térmicos no interior acendendo às 6 horas da noite, quando acendia às 11 da noite. E Natal, numa situação pior que eu encontrei, você tinha a energia nas segundas, quatro e sextas nesta rua e não tinha terças, quintas e sábado. E como não tinha água também todos os dias. O que é que eu fiz? Peguei o recurso do Estado, resolvi construir a adutora de Jequi, acabei com o racionamento de água. Peguei o recurso do Estado, criei a COZERN e trouxe a energia de Paulo Afonso ao Rio Grande do Norte, 24 horas por dia, para permitir todo o desenvolvimento industrial do Estado. Além do conforto das casas, com televisão, com rádio, etc. Fiz mais. Criei a TELERN, que hoje é do governo federal, mas foi criada pelo meu governo e do meu governo é do Estado, que foi a segunda sistema de micro-ondas oficial instalada no Brasil. Só havia na capital do país. O segundo Estado era que, então, cada governo tem suas prioridades. Se realmente, naquela época, tivesse ocorrido secas, eu teria enfrentado o problema da seca com eficiência e com sensibilidade. Ô, deputado, me parece também que no seu governo, eu não estava em Natal no Rio Grande do Norte na época, eu estava em Recife, mas o seu governo parece que foi um governo que fez ainda algumas casas que pobre pode morar, não é verdade? Porque hoje faz umas casas para pobre com prestação de rico, aí não pode. O Rio Grande do Norte, no meu governo, fez o primeiro programa de habitação popular no Brasil. Nesse tempo não tinha se criado nem o Banco Nacional de Habitação Popular, que se criou depois, dois anos depois, e já se acabou. Eu fiz o primeiro programa. Para isto, eu fui ao Chile, porque me diziam que lá havia um programa em que você fazia a casa e a prestação era constante. Então, eu fui, passei seis dias no Chile e examinei o programa, estudei, cheguei aqui, e disse, vou fazer uma experiência piloto. Fiz a Cidade da Esperança. A Cidade da Esperança foi construída no meu governo, dentro desse sistema. O pagamento das casas foram 25 anos, ainda há dois domingos eu estive lá visitando os amigos, eles me disseram, acabávamos de pagar há pouco tempo a nossa casa. De quanto era a prestação? Diz, 4 mil cruzeiros. A prestação era constante. Então, eu conseguia esse sistema. Depois veio o Banco Nacional de Habitação Popular, mudou o sistema, pôs correção. Hoje estão aí milhares de casas, mesmo no Rio Grande do Norte, que estão construídas e não podem ser habitadas. O povo morando nos canteiros e as casas desabitadas, porque ninguém pode pagar a prestação. Ainda há pouco, antes de eu entrar aqui, estava esperando, tomando um café, vi uma outra coisa que me deixou muito triste. O Instituto do Presidente Kennedy. Foi construído no meu governo. Foi construído não só para ser um colégio estadual, mas para ser um colégio de formação de professores para todo o Estado. Trouxe para inaugurá-lo o irmão do Presidente Kennedy, Bob Kennedy, que depois seria candidato a presidente. O que é assassinato? Ele fez e foi a única vez, fora da inauguração do Hotel do Resmar, quando eu o fiz, inaugurei no dia 7 de setembro de 1965, também sem financiamento do governo federal, com recurso só do Estado. Então, eu reuni 100 mil pessoas para agradecer ao Presidente Kennedy a abertura que ele tinha feito de ajuda aos países pobres. Então, hoje eu vi. Hoje ele está reduzido a um colégio estadual, embora grande, com mais de 2 mil alunos. Parece que professores faltando, parece que numa situação de desorganização, que eu lamento muito. Deplorei com muita tristeza, como se ele faz uma coisa, faz um esforço que nós fizemos, e, afinal, veio essa coisa reduzida. Fazendo uma criação e abaixo, né? Exatamente. Vamos ver uma outra enquete aí, um outro telespectador fazendo uma pergunta ao deputado Aloysio Alves. Que pergunta você faria ao deputado federal Aloysio Alves? Rapaz, eu queria saber o seguinte, esse negócio dos aposentados serve também para os inválidos, as pessoas que não são aposentadas por invalidez, serve? E aí, deputado? Há dois tipos de aposentadoria na Previdência Social. A primeira é de aposentadoria por tempo de desvízo ou por idade. A segunda, por invalidez. Agora, há muita confusão, e eu sou muito procurado por pessoas que dizem, eu queria que o senhor arranjasse uma aposentadoria para mim. Eu digo, você, você, por que quer se aposentar? Porque eu estou doente e tal. Mas você contribui para o Instituto? Não. Quem não contribui para o Instituto, o Instituto não pode aposentar. O Instituto é uma companhia de seguro estatal, uma companhia de seguro da União que vive de contribuição do empregado, de contribuição do empregador ou de contribuição do trabalhador autônomo. Ele só aposenta as pessoas que são seus sócios, como a companhia Sul-América. Todas as companhias só aposentam ou só pagam prêmios às pessoas que são seus associados. Eu acho que é porque em alguma época aí, talvez já teve alguns arrumadinhos em época de política, que aposentam-se algumas pessoas. É tanto que a Previdência fez uma reciclagem aí, na verdade, e muita gente ficou de fora. O que aconteceu no Brasil inteiro é que no governo Geiser foi estabelecida a aposentadoria rural. E como as pessoas não tinham contribuições, e se estabelecido agora no governo Geiser, iam esperar 30 anos, e muita gente morria antes disso, então não se cobrou a contribuição e fez-se a aposentadoria por conta do recurso da Previdência, o que levou a Previdência à grande dificuldade financeira. Então, como é que se aposentava? Era um atestado de três agricultores dizendo, fulano de tal, trabalhou 20 anos na minha propriedade. Isto, em grande parte, era verdadeiro, e muita parte não. E outra parte não era verdadeiro, eram atestados falsos, que agora muitas delas foram caçadas exatamente por isso. Mas, na realidade, tem direito à aposentadoria. Os associados do INPS, que pagam contribuição, eles podem se associar por tempo de serviço, por idade e por invalidez. E, no caso da atividade rural, pode-se aposentar exclusivamente por invalidez e idade, porque tempo de serviço ele não tem, que não contribuiu para a Previdência. E o senhor, como deputado federal, o telespectador pergunta, está fazendo alguma coisa para derrubar esse imposto sobre o cheque, que é totalmente inconstitucional? Como é que o senhor vê isso? Não, em primeiro lugar, nós somos deputados de uma Câmara e de um Congresso que tem duas comissões de Constituição e Justiça. O imposto não é inconstitucional. Seria inconstitucional se fosse feito por uma lei ordinária ou se fosse feito por uma lei complementar. Foi feito por uma emenda à Constituição. O Congresso emendou a Constituição e criou o imposto. Então, não é inconstitucional. Seria se uma lei ordinária se revogasse a Constituição. Agora, será que isso não é... Por exemplo, o aumento do salário corrigido pela inflação está aí. O presidente vai vetar. Quando é para o trabalhador, as coisas são difíceis. Agora, quando o governo quer um imposto, a gente tem que aguentar um de goela abaixo. Acontece. Eu, aliás, quando o deputado Flávio Rocha apresentou essa ideia do imposto sobre o cheque, ele veio me pedir o apoio. Eu digo, olha, Flávio, eu não apoio, não. Eu não vou nem examinar o mérito. Se você quiser, eu estudo. Embora eu não seja tributarista, não seja nem economista. Mas você deve considerar o seguinte. Hoje você paga imposto de renda. Ou de uma vez, ou em seis prestações. Ou você paga imposto de IPTU, ou você paga imposto tal qual, uma, duas vezes por ano. Você já pensou, cada vez que você for tirar um cheque, você tem que pagar um imposto. Aí ele diz, esse é o imposto de Flávio Rocha, esse é o imposto de Flávio Kiho. Cada vez que você for tirar um cheque, eu vou dizer, ah, mas isso é a solução, porque acabam outros impostos. Terminaram. Não acabando outros impostos. E criando mais um. E criando mais um. É verdade que para aposentados e para algumas pessoas que pagaram esse imposto, eles são compensados por uma diferença, uma crespo na sua aposentadoria, para evitar o peso sobre a sua aposentadoria desse imposto. Mas, de qualquer modo, num país que já tem 59 impostos, é realmente um encargo a mais. Mas é um encargo irreversível. Vai acontecer, né? Está acontecendo. Vai acontecer. Já foi aprovado. Foi aprovado na Câmara. Foi aprovado no Senado. E está em fase de regulamentação. Parece que é entre vigor no dia 26 de agosto. O senhor está sabendo de alguma coisa com relação à venda das casas da rede ferroviária? Sei. Mas, antes disso, eu vou aproveitar para dizer o seguinte. Um outro absurdo que eu estou examinando é a IPVA. O governo aumenta a IPVA sem a menor controle. A inflação chega a 143%. O aumento da IPVA é 400%. Isso é um absurdo. Eu já estou mandando fazer um levantamento e vou reclamar do ministro da Fazenda. Quanto às casas ferroviárias, aquelas casas são casas que estão sendo habitadas há mais de 25, 30 anos. Durante esse tempo, a rede ferroviária veio entrando em dificuldades e não fez uma limpeza nas casas. Os próprios moradores antigos ferroviários gastaram dinheiro, ampliaram as casas, etc. Quando é agora, agora não, no governo Collor, a rede ferroviária mandou submeter o leilão. Nós protestávamos, reclamávamos, eu, Henrique Eduardo, o senador Lavazer Maia, me lembro bem, parece que deputado João Faustino, protestávamos, foi suspenso o edital, marcaram outro edital 60 dias depois, também não eram em condições adequadas, suspenderam de novo, até que, há cerca de uns 3 ou 4 meses, nós fomos, eu e o deputado Henrique Eduardo, ao ministro de transporte. E dissemos a ele que, realmente, não era possível chegar e dizer para famílias, que estão lá há 25, 30 anos, velhos ferroviários, já aposentados, às vezes já são os filhos dele, que estão morando, ele já morreu, que gastaram dinheiro esse tempo todo, nas casas, dizer, olha, você agora sai, porque a rede está precisando de dinheiro, nós vamos leiluar. Eu acredito que o leilão a ser feito vai atender as reivindicações apresentadas pelo Sindicato de Suelviários. Bom, tem mais, uma série de pérmios, chegando mais perguntas, né, Lígia? Para fazer uma entrevista com o deputado Aluísio Alves, tem que ser um programa só com o deputado Aluísio Alves. Eu acho que é melhor chamar os comerciais e voltar em seguida, hein? Mais uma enquete ainda? Bom, mais uma pessoa de fora fazendo pergunta direto ao deputado Aluísio Alves. Que pergunta você faria ao deputado federal Aluísio Alves? Deputado, eu gostaria de saber qual é a avaliação que o senhor faz do governo de José Agrippino? Eu já respondi. O governo que, na hora em que o trabalhador rural está passando fome, diz, eu não tenho nada com isto. Seu governo federal já está feito, ele próprio está fazendo o seu julgamento. Não precisa nem que eu diga que é uma prova de um governo insensível à realidade e insensível à necessidade do povo. Tomara que aquele ditado que valha para isso, não é assim? O mal para si se destrói, né? O deputado Aluísio, aqui tem outra pergunta. O que é que o senhor, como deputado federal e Henrique, votaram contra o reajuste mensal do salário? O senhor votou contra isso? Não. Na primeira votação, nós votávamos a favor. Votávamos a favor, aliás, toda a bancada do Rio Grande do Norte. Aprovado foi para o Senado. O governo federal se dirigiu ao Senado e disse, o projeto aprovado na Câmara, se for executado, representará no mês de julho, primeiro mês de sua execução, um pulo da inflação de 30%, 31% para 44%. Tanto como isto vai atingir a toda a população brasileira e a luta contra a inflação então estará derrotada, se o Senado aprovar, o presidente da República vetará. O Senado, então, considerou a situação, baixou para 80%, 70% e o governo só queria 40% de reajuste da inflação, terminou concordando em fazer 60% e completando o restante quatro meses depois. Voltou para o Senado, para a Câmara, porque houve modificações no Senado. Na Câmara, todos os partidos pronunciaram. E aí foi uma coisa interessante. Nós vimos o PT e Maluf votando juntos. O partido Maluf e o partido PT. Então, o líder do PMDB foi à tribuna e disse o seguinte. A nossa tendência é votar os 100%. Agora, não queremos votar os 100% para o governo vetar. Porque aí nem 100%, nem 60%. Então, o líder do governo, o deputado Roberto Freire, que não pode ser considerado um reacionário, foi até candidato do Partido Comunista, é uma figura importante da vida nacional, e foi e disse, em nome do governo, eu declaro o seguinte. Se a Câmara mantiver os 100%, o governo vetará o projeto. O governo, o máximo que pode fazer é aceitar o projeto do Senado de 60%. Então, nós raciocinamos da seguinte maneira. Se nós aprovássemos 100%, o governo ia vetar. Se aprovássemos 60%, já neste mês, o trabalhador receberia. Mas, juntaram-se os partidos de Maluf, de PT e tal, e votaram os 100%. Resultado, ainda este mês, o trabalhador não vai receber. O governo está negociando, não passará de 60%. Os trabalhadores vão ter que aceitar os 60% atrás das centrais sindicais. Ainda vai, então, um projeto para a Câmara e depois para o Senado. E lá para setembro, outubro, é que ele começa a ter a reposição do seu salário da taxa de inflação. Então, a demagogia dos 100%, em função da declaração do governo, terminou por prejudicar os trabalhadores. Os trabalhadores. E eu disse isso aqui. Se for aquela história, nem mel, nem cabaço, quer dizer, nem os 100%, nem os 60%, e não vai chegar os 60%, por mais que briguem, não pode... Vou chegar daqui a dois meses. Não é verdade? Bom, durante a gestão colo, muita gente sofreu demissão. Agora, no governo Itamar, existe uma comissão para avaliar se foram feitas de formas arbitrárias. O PMDB tem algum parlamentar nesta comissão? Existem critérios para os demitidos? Não, a comissão não tem nenhum parlamentar, mas ela foi formada através de uma iniciativa de deputados a qual fez parte o deputado Henrique Eduardo Alves. O deputado Henrique Eduardo foi quem levou... Inclusive, os demitidos do Correio, ele está na frente... Além de tratar diretamente do caso dos Correios, que vão ser readmitidos, ele foi ao cheiro da Casa Civil e levou a reivindicação de uma formação de uma comissão do governo e dos demitidos, representando os demitidos, para tentar esta solução. Foi formada essa comissão, foi dado o prazo até o dia 12 desse mês para requerimentos. Até o deputado Henrique Eduardo mandou a tribuna, publicou na íntegra, em primeira mão, o modelo do requerimento e quais os documentos. E há uma coisa curiosa, dos cento e tantos mil demitidos pelo presidente Collor, apenas 31 ou 32 mil pediram a readmissão, mesmo com o desemprego que está havendo. O que dá a entender que 70 mil já arranjaram a sua vida de maneira diferente. Agora, esses 30 e tantos mil vão ser examinados os casos dele em função da legalidade, em primeiro lugar, àqueles que já têm mais de cinco anos de serviço. E depois, eu acredito que serão todos readmitidos, porque há ministérios que o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Bem-Estar, estão inteiramente só ao caso de funcionários. Então, eu acredito que serão todos readmitidos e, apesar de não se fazer da parte da comissão nenhum deputado nem senador, é a comissão do poder executivo com o representante dos demitidos, o deputado Henrique Eduardo, a pedido dos funcionários demitidos, está acompanhando todas as reuniões, está acompanhando todas as providências que estão acostumados. E eu fiquei muito feliz que Henrique está nessa luta, porque alguns amigos nossos do Demitido dos Correios vinham sofrendo muito com essa arbitrariedade lá dos coloridos. Agora, eu quero fazer um ping-pongzinho, porque o tempo está estourado e tem umas perguntas chegando e o telespectador é mais importante do que todos nós juntos. Eu queria o seguinte, o senhor não gostaria que voltasse ao regime, isso aqui é a pergunta do telespectador, o senhor não gostaria que voltasse ao regime militar naquela época que nós vivíamos muito melhor? é porque você não sabia o que era o regime militar. O regime militar foi a causa de toda essa situação do Brasil. Toda a situação do Brasil de desmoralização se fez por quê? Porque naquela época a imprensa não podia denunciar, porque naquela época quem protestasse era cassado como nós fomos cassados, aquilo era o silêncio, era o terror, muitos foram torturados, muitos foram expulsos, muitos foram presos e a nação inteira calada, quando veio a democracia e que você começou a tomar conhecimento dos males do país, da situação do país, portanto... Que originaram de lá. Que vieram de lá, apenas você não sabia porque a imprensa era censurada, porque a televisão não podia falar, porque quem protestasse era cassado, exilado ou torturado. Você imagina, na época daquela Luiz Almiro já tinha sido preso umas dez vezes se não tivesse morrido, né? E já tinha saído, e a televisão já tinha recebido um ofício dizendo que você não podia fazer o seu projeto. É verdade. Deputado, há uma telespectadora e diz assim, eu sou pensionista e estou querendo saber se vamos ter aumento em agosto. O senhor sabe alguma coisa? O aumento será agora em agosto. O aumento quadrimestral será agora em agosto. E já podia ter tido antes, em julho, uma antecipação de 60% se tivesse sido aprovado os 60% como o Senado queria. Deputado da Luiz Almiro, o senhor continua o lado firme e forte do senador Lavonzie Maia? Nós temos uma aliança que se formou em 90, dessa aliança foi com o PDT e agora, em seguida, com a vinda do deputado João Faustino do PSDB. A nossa aliança é mantida PMDB, PDT, PSDB. Tanto a nossa aliança continua firme, no melhor entendimento, na melhor comunhão de interesses e ideais e é com ela que nós vamos à eleição de 94. Gostaria de saber se ainda existem bolsas de estudo do MEC e como se fazer para adquirir uma? Não, o governo Collor acabou com as bolsas de estudos criadas desde 1947. Desde 1947 foram criadas as bolsas de estudo. Passaram todos os governos, tinham mantido, ampliando recursos, ganhou o governo Collor e acabou. Acabou, houve protestos, o governo Itamar assumiu, já fizemos apelos, o ministro da Educação com quem eu estive há 15 dias me disse que não havendo recursos destinados ao orçamento deste ano, porque quando ele assumiu já não tinha condições de pôr recursos ao orçamento, só para o ano vindou provavelmente reativarão essa cadeira. Por que o jornal Tribuna do Norte não está dando o devido destaque na auditoria das contas do ex-prefeito de Macau? Porque nós não conhecemos a auditoria. Eu estive com o presidente da Câmara Municipal há uns 3 ou 4 dias e ele me disse que tinha sido concluída e levou uma nota que a tribuna publicou, uma nota oficial da Prefeitura. E hoje pela manhã eu tive um recado dele que estava me mandando a cópia da auditoria. Então logo a tribuna ou eu recebamos a auditoria e vamos divulgá-la como estamos esperando obter uma cópia da de Mossoró. A de Mossoró também nós não obtivemos. A divulgação que nós tivemos foi através do deputado Júlio Soto e tão logo recebamos de qualquer prefeitura nós divulgaremos. O senhor acredita que PC ajudou a campanha de Zé Agrippini em 90? É muito difícil você dizer isto. Eu sei apenas de uma nota da revista da revista Veja da revista Veja em primeiro lugar. Duas notas da revista Isto É e que teria sido dado e como havia uma suspeita levantada pelo senador Lava Zé Maia de que o avião o presidente estiver aqui na véspera da eleição do primeiro turno e na véspera da eleição do segundo turno. Hoje eu li uma declaração da assessora de impressão do governo dizendo que o governador Zé Agrippini desmente a tal reunião de que fala a Isto É em Alagoas com os governadores. Mas não contestou que tivesse recebido ou não tivesse recebido dinheiro. Apenas disse que não houve reunião e que não conhece aquela a sede daquela firma onde teria havido essa reunião. O desmentir se limitou a essas duas coisas. Vamos aguardar pegarem o PC, né? Como é que o senhor analisa o crescimento do PSDB trazendo muitos prefeitos de outros partidos adversários inclusive do PMDB para os seus quadros e a ida de Geraldo Mello? Bom, em primeiro lugar nós lamentamos muito perder para qualquer outro partido lamentaríamos a figura a liderança de Geraldo Mello mas de qualquer modo entre o PSDB e ele uma velha afinidade de amizades com a direção com o Tasso de Elisate ele achou que era a melhor solução ir para o PSDB mantendo embora a sua aliança com o PMDB. Agora, prefeitos eu não tive conhecimento ainda senão um de parece que de Campo Grande antigo Augusto Severo não tem e dizem que extremos também já está para isso aí eu vi também no jornal mas não tenho essa informação de qualquer modo se essas prefeitas saírem para um partido aliado é um desfoque do PMDB mas de qualquer modo mantemos a aliança da unidade popular isso é que é importante na eleição 94 embora nós façamos um apelo aos nossos colegionários prefeitos vereadores militando do PMDB que se conservem dentro do partido porque o PMDB vai lutar e tem realmente uma posição de luta e de liderança no Rio Grande do Norte. Bom, nós estamos no finalzinho do nosso programa porque se alogarmos um pouco aqui tem muitas perguntas que não vai dar eu vou ver se trago daqui mais 8 ou 10 dias se o deputado estiver por aqui trazer a Luísa mais vezes para responder fazer um programa pelo menos com chamando comercial até meia hora até o dia 4 de agosto eu estarei no Rio Grande do Norte porque é que seu sistema de comunicação e o PMDB não tem feito oposição como antigamente ao governo do estado é sinal de acordo ou é o dinheiro do governo que está sendo gasto na cabugia? Bom, em primeiro lugar o governo gasta na cabugia o que gasta nas 11 estações gasta na tribuna do Norte o que gasta no diário de Natal em segundo lugar nós temos uma vida de 43 anos através da tribuna na rádio e nesse período só tivemos só apoiávamos o governo Geraldo Melo o governo Mons. o senhor Alfredo e o meu no meu governo a tribuna e a rádio cabugia não receberam um tostão um centavo de publicidade dava toda publicidade mas cortesia nos outros governos nós fomos oposição e portanto não tivemos publicidade e nunca deixaram de fazer oposição por receber ou não receber publicidade agora os jornal rádio e televisão não são propriedade do PMDB o PMDB faz oposição agora os jornais criticam o governo pode até elogiar eventualmente uma medida do governo porque eles não são da oposição eles são propriedade de um grupo particular que apoia o PMDB mas não quer dizer que apoie todas as posições do PMDB porque uma coisa é o partido outra coisa são jornais rádio e televisão você por exemplo faz críticas aqui a autoridades ou a serviço que não são muitas vezes correspondente à opinião do dono geral do médico é o dono cada um tem sua liberdade então o PMDB é uma coisa o sistema de comunicação é outra agora por coincidência eu presido um e presido o outro e sempre mantemos uma certa afinidade mas mantemos a nossa oposição educada correta firme como estou fazendo hoje aqui como estou declarando aqui agora não vou dizer o senhor fulano está um ladrão o senhor fulano está um rosto sem ter provas só se perceber aí deputado a chapa para 94 Garibaldi Geraldo senador e o senhor sai candidato vai pedir voto de novo 3 para o senhor para o Henrique 2 para o senhor eu sempre fiz o seguinte na campanha passada eu pedia voto só para o Henrique Henrique pedia voto só para mim deu certo eu tive 68 mil ele teve 64 mil espero que possamos repetir essa divisão agora como é que o senhor vê dizuir 68 mil e eu com 64 eu ficarei e como é que o senhor vê dizuir já se pronunciando aí a imprensa não sei se foi o próprio dizuir que disse que poderá ser que quer ser o vice-governador na chapa de Garibaldi é é uma reivindicação legítima muito embora já que o PSDB ia lançar o vice indicaria o vice Geraldo agora está no PSDB e já ia ter como o Senado o PSDB ficou com o Senado preferiu o Senado a vice-governança então o PMDB indicará o governador e o vice-governador mas essa essa indicação nós vamos deixar a cargo da coligação e do candidato a governador e pode ser dizuir pode ser outro nome que realmente dê força eleitoral e dê prestígio político a chapa que nós queremos em Vitorial dos 94 bom eu quero agradecer mais uma vez a presença do deputado federal Aloysio Alves aqui nos estúdios da voz do povo ele vai responder em 30 segundos essa pergunta porque senão o telespectador me mata por que que o senhor chamou doutor Tarcísio Maia de laboratório de ódio se ele é o principal articulador e defensor da sua filha Ana Catarina para se eleita deputado federal em 94 em primeiro lugar eu não chamei nem a ele nem a ninguém de laboratório de ódio o que eu digo é que eu conheço Tarcísio e sei que ele é capaz de guardar ódio agora isso não tem nada com o apreço com a admiração ou com o apoio que ele dê a minha filha que é sua corrigionária Ana Catarina não é do PMDB não é minha corrigionária ela tem politicamente uma personalidade diferente da minha ela é do PFL e eu sou do PMDB nós temos um acordo nós conversamos sobre filhos sobre netos sobre cidade sobre praia sobre qualquer assunto nem eu falo em política estadual nem nacional nem municipal com ela nem ela fala para mantermos o nosso relacionamento fora da vida política então ela é do PFL eu sou do PMDB se ele apoiá-la para a deputada ou para qualquer outra coisa esse apoio nós vamos dar aos nossos candidatos do PMDB Bom deputado Alisó muitíssimo obrigado pela sua presença no programa Voz do Povo espero tê-lo mais vezes aqui no nosso programa e vamos chamar os nossos comerciais voltamos em seguida o senhor quer mandar alguma mensagem para os nossos telespectadores só um desejo de que os que estão no interior fiscalizem a aplicação do recurso eu estou sabendo e que começam a ver certas irreguladas fiscalizem e nos avisem e nós estamos na câmara na imprensa onde pudermos estar estaremos à disposição do povo para servir a todos aqueles que forem enganados que forem discriminados porque o nosso interesse é diminuir nesta hora dramática de fome o sofrimento do povo do Rio Grande do Norte também é útil dos